Olha aqui, ó. Eu tenho uns áudios aqui que chegaram, mas eu tenho um monte de coisa aqui também. Cara. Meta os áudios já agora, já que estamos nesse clima aí. Tá, então tá. Não tem um e-mailzinho só pra dar um tchaca-tchaca, uma leitura, alguma história de adultério? Tem. Pior que tem um bom aqui, ó. Ele é adultério. Cadê? Peraí, peraí, peraí. Porque as pessoas traem muito, né? É incrível, né, cara? É incrível como as pessoas... Sabe qual a pessoa mais fácil meter uma guampa, né? O... O deficiente físico. Não. Nós que estamos aqui no programa. O deficiente físico. Comunicador de entrega ao vivo. O deficiente físico também. Não, não dá pra ver. Menos mobilidade. Isso não quer dizer nada. Consegue chegar antes dele em casa, mais rápido. É. Mas tem que pensar, porque tem umas vantagens. Não, tem... Da mesma maneira que ele também consegue, né? Ah, tô em paz físico. Eu acho que cientificamente não, né? É, vai vendo. Cara, tu vai... Olha, cara, eu conheço... Eu tenho um grande amigo que é o Alcemar com S também. Não, olha só. A pergunta foi... Qual é a pessoa mais fácil de meter uma guampa? Ah, tá. Ah, sim. Aí, certamente. É o cara que trabalha no pedágio. Porque ele vai ficar trancado numa cabine oito horas. Eu não tinha pensado. Esse aí tá fudido. Agora, eu tenho um amigo que é deficiente físico e ele mete piroca. É mesmo? Ah, fu. Tu conhece as histórias. Tu conhece ele, mas talvez tu não saiba as histórias. Ele conhece. Tá, mas eu sei que é deficiente físico. Tu também conhece, eu acho. Também conhece. Mas é deficiente físico. É o cadeirante do Cosma? Desliga o microfone aí. Deu. Vocês viram? Esse cara aí... Ó o barulhinho aí, Barreto. Esse cara aí... Aí, ó. Agora tá dando. É lá no cabo, lá em cima. Atenção, Severo Roach. Vamos precisar de um cabo novo. A Severo Roach só manda cabo fudido pra cá. Não. É que esse aí é muito velho. Esse era dos antinheiros. O Ed lá vai conseguir um cabo. Esse aí é da outra casa. Esse aí é da Pampa. Da época que a gente trabalhava lá na rádio do Guiazre. Olha aqui. Deixa eu ir no email. Buenas indiaradas! Peço que não me identifiquem, pois algumas figuras mencionadas na história são ouvintes. Opa! Não quero levar mijada deles. Ok. Meu sogro. Final do ano passado, decidiram se separar. Separou o sogrão. Meu sogro é um bom vivã. Sempre foi vaidoso. Deu 20 dias da decisão. Já tava pissando mulher com metade da idade dele. Minha sogra tava mais pianinho. Discreta. Era só café e almoço com os viúvos tristes. Porém, tendo ciúme do ex-marido fuderino. Tendo ciúme. Tendo ciúmes. Tá. Os meses foram passando e minha sogra foi fazendo algumas mudanças nos cabelos. Uhum. Algumas deram certo. Outra ela parecia a mulher do Rock 7. Tem que ter cabelo... Spending my time! E aí, ela começou a melhorar e uns passarinhão começaram a aparecer o seu mano. Começou a vir. Uns cara mais novo, com intenção no dinheiro da sogrinha. Quando esses episódios começaram a acontecer, falei pra minha namorada que uma hora dessas ela ia fazer uma merda muito grande. E infelizmente, eu acertei. Do nada, minha sogra parecia uma adolescente. Emprenhou. Almoçávamos juntos e ela só no celular e risadinhas. Um dia, numa janta rotineira com ela, ela solta um... Tem uma notícia! Uhum. Juro que eu pensei que ela tinha engravidado. Mas era que ela tava namorando. Ou melhor, namorando na internet. Put... Tudo bem. Quem nunca namorou virtualmente no século XXI. O problema é que o cara mora nos Estados Unidos. Brasileiro. E eles se conheceram num grupo do Facebook solteiros e maduros. Pai. O cara diz que é delegado do FBI e viúvo com dois filhos dele fazendo medicina nos Estados Unidos. Cara, vamos abrir um parênteses. Mentiu bem. O cara que diz que meu filho faz... Cara, é uma merda ser médico nos Estados Unidos. Não é que nem no Brasil. No Brasil, tu diz, ah, meu filho faz medicina. Opa! Nos Unidos, tu diz, meu filho faz medicina? Então, é óbvio que é golpe, né? É óbvio que é um brasileiro, né? Se passando por americano. Mas vamos lá. Fechou o parênteses. Vamos lá. Fazia muito tempo que eu não ria tanto quanto a hora que ela me falou isso. Minha sogra quis nos aplicar. Vocês não estão entendendo. Ele é mesmo do FBI. Eu vou explicar pra vocês. Tudo que eu tentava falar pra ela, ela me cortava e dizia, ele é real, confia em mim. Mas o pior não é ela dar trela pra esse cara. O problema é que os... O problema... O problema foi os... 20 mil reais que ela transferiu pra ele começar a investir em criptomoeda pra casinha deles nos Estados Unidos. Esse foi. Agora tamo na missão de bloquear os aplicativos de banco do celular dela pra pelo menos sobrar alguma herança quando ela pranchar. Mandou direto pro MetaMask. Caramba! Preciso de uma ajuda. O que fazer agora? Esconder o celular, amarrar ela no quarto. Mandem, por favor, pro meu amigo Pirulito. Mas então... Me coma. E pro Carlito, um... Ela ainda não acha que ela tá sofrendo um gol. Tomou. Vintão já. Já foi um palhozinho. E vai piorar. Daqui a pouco chega num polinho. Daqui a pouco vai lá por um... Um Onixinho zero. E só vai indo. E depois não busca mais. Se ele já pediu... Cripto e depósito já foi direto lá pra conta. Não pega nada. MetaMask. Foi reto pro MetaMask já, cara. Não busca mais. Binance. Não busca... Não, Binance até pega. MetaMask não pega. MetaMask já foi pro saco. Já era, bicho. Que merda, né, cara? O meu pai é campeão. Mas tu sabe, cara, que eu li uma pesquisa sobre isso. Que quem mais cai em golpe, apesar da gente pensar que é o idoso, não é. É o cara da nossa idade. Só que são golpes diferentes. Solitário, triste. É, mas hoje tem uma matéria lá na Gaúcha de Itália. Não, não é. Mas não é pelo golpe do relacionamento. A gente cai em golpe de link falso. De pagamento. É, isso aí. O idoso cai num golpe mais arquitetado. Não, é que esse golpe é muita maldade, né? É maldade. Procura, vai no Facebook. Sabe que eu já dei golpe. Procura a viúva. Apaixona a viúva. Exatamente. E aí dá ali... Cria o sonho, porque aí tu mexe com a autoestima da viúva. É um vínculo emocional. Desculpa, não é viúva? É separada? Idoso. Separada.